Bibliologia. A Bíblia é composta de 810.697 palavras, 31.174.000 versículos, 1.179 capítulos. A Bíblia é dividida em oito blocos, quatro Velho Testamento e quatro Novo Testamento. O primeiro bloco, Antiga Aliança, são conhecidos como Livros da Lei Pentateuco, escrito por Moisés, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Sendo assim, o primeiro, Gênesis, o segundo, Êxodo, o terceiro, Levíticos e o quarto, Números. E o último livro do Pentateuco, Deuteronômio, o quinto. Segundo bloco, conhecido como Livros Históricos, que vai de Josué a Esther. Esse bloco vai falar acerca da jornada de Israel. Terceiro bloco, conhecido como Livros Proféticos, que vai de Jó a Cantares de Salomão. O quarto bloco, conhecido como Livros Proféticos, último bloco do Antigo Testamento. Os Livros Proféticos estão divididos em duas partes. A primeira parte, de Isaías a Daniel, conhecido como Profetas Maiores. A segunda parte, de Oséias a Malaquias, conhecido como Profetas Menores. Novo Testamento, primeiro bloco, Livros Biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros, eles é de testemunho acerca de Jesus. Eles trazem a biografia de Jesus. Segundo bloco, também é um bloco de Livros Históricos, mas apenas um livro de Atos dos Apóstolos. O livro que conta a história da igreja em Jerusalém. O início das viagens missionárias entre os judeus, realizada por Pedro, e entre os gentios, realizada por Paulo. Terceiro bloco, conhecido como Cartas Paulinas ou Epístolas. Elas também estão divididas em duas partes. A primeira parte é conhecida como Cartas Paulinas. Paulo, ele escreve aproximadamente 13 cartas, de Romanos a Filemón. Segunda, segunda parte, conhecida como Cartas Universais. Que são mais oito cartas que são escritas por discípulos diferentes, como Pedro, Judas, Tiago e etc. Quarto bloco, Apocalipse, o Livro da Revelações. Tchau. Tchau, tchau.